Música Conheça já alguns testemunhos marcantes É um curso muito bom, principalmente na minha região que não tem pessoas com mão de obra especializada E nem num curso, nem um curso por pé E está sendo muito proveitoso As pessoas, é legal conviver com pessoas da área Também da mesma área de formação De várias regiões para saber a realidade da nossa profissão Também em outras regiões E ver que a nossa profissão tem dificuldades Não só onde a gente vive Mas você vê que isso é uma realidade no Brasil inteiro E com essa nova habilitação da Biomedicina Estética Traz essa nota área para os biomédicos E a doutora Carlinha que trouxe tudo isso para a gente Então ninguém me lembra do que ela Para ensinar isso principalmente para nós biomédicos Nós da área de saúde Que é uma área dominada por médicos Então esse curso está sendo muito bem ministrado por ótimos profissionais Com ótimos colegas Então é um curso que eu recomendo Eu vim aqui fazer o curso com a doutora Ana Carolina De estética Porque eu acredito que esse é um campo Que tem muitas perspectivas E possibilidades muito boas Para a nossa profissão E estou muito satisfeito Eu conheci o curso pela doutora Ana Carolina Porque eu já fui aluno dela Porque ela foi minha professora de hemato Então eu fiquei sabendo do curso Eu acho que o meu sonho profissional Seria poder ter uma profissão que pudesse Minhar estabilidade Eu acho que agora eu me contei Aqui fazendo os cursos de saúde estética avançada Aqui no centro de estúdio da doutora Ana Carolina Polga E eu acho que isso é o sonho de cada um De todo mundo Ter uma qualidade de vida boa Uma estabilidade financeira E eu acho que esse curso Ele foi muito bom para mim por causa disso Já tenho consultório Onde eu posso Já estou começando a atuar também E para mim isso dele melhora muito boa Eu gostei da parte prática Da possibilidade de a gente ter contato com o paciente Que é uma coisa um pouco nova até para o biomédico E é uma nova possibilidade para a gente As minhas expectativas quanto ao curso Foram maravilhosas Na verdade é o que eu já estava esperando Porque eu já estou aqui pela segunda vez Eu já tinha feito alguns cursos antes E agora retornei novamente Eu gostei muito do curso Tive uma boa bagagem Uma grande bagagem científica Inclusive Todo o curso foi preparado com muito cuidado Os procedimentos Eles são procedimentos muito intensivos Porém muito bem preparados Em questão de pesquisa também Eu acho que os colegas devem pensar que essa é uma possibilidade real Eu tive aqui e vi os resultados São incríveis e os pacientes saem realmente satisfeitos Eu acho que vale a pena investir nessa área de estética Eu recomendaria esse curso para qualquer pessoa que queira atuar nessa nova profissão É um curso maravilhoso Inclusive nós temos vários tipos de profissionais que vieram aqui procurar esse curso Temos médicos, enfermeiros, dentistas E muitos biomédicos Então se você que quer ter uma vida estável E uma boa profissão Então vem aqui Procure aqui o centro de estudo A doutora Ana Carolina Pouca Procure saber sobre isso Que eu acho que você vai gostar muito Eu sou biomédico Tenho habilitação em patologia clínica E eu acredito que a biomedicina estética hoje é muito importante Que venha contribuir com a saúde no Brasil Devido a que o biomédico é um profissional muito bem preparado Desde que ele esteja habilitado Para contribuir com essa área hoje Ficamos sabendo do curso Através de uma apresentação Da doutora Ana Carolina A gente viu nessa nova habilitação Uma possibilidade muito promissora Para a gente poder trabalhar na cidade de Varginha Montando a nossa clínica Onde a gente aprendeu No curso da doutora Ana Carolina Aqui em Sertãozinho Não somente a tratar a estética A beleza dos pacientes Mas também relacionar a estética à saúde Dessa forma a gente indica A todos os profissionais da nossa classe A estarem vindo fazer o curso O curso aqui da doutora Ana Carolina É um curso muito bom Muito interessante Que só vem a contribuir ainda mais Com os conhecimentos de outros cursos que eu já fiz Fiquei muito contente com esse curso Por ser ministrado por uma biomédica Reconhecida, pioneira na biomedicina estética O comprometimento de todo mundo é muito grande A gente faz amigos aqui O tempo passa muito rápido Eu estou muito feliz com essa nova habilitação Que me deixa mais apaixonada pela biomedicina O curso é completo Tanto na parte teórica quanto na parte prática Pela credibilidade por ela ter sido a pioneira Nessa área Para nós é uma referência Ela já está aí tem 15 anos Já como biomédica Ela é uma das pioneiras na área da estética Que abriu esse caminho Para os outros biomédicos Com certeza os cursos dela São o gosto da nossa área Acho que é o que tem mais credibilidade Que no nosso país É uma área que está em expansão O mercado de trabalho é bem promissor Porque eu acho que é um assunto interessante As pessoas procuram cada vez mais E eu acho que é bem gratificante Trabalhar com uma coisa que tu vê Que gera um resultado satisfatório para o cliente A felicidade do cliente O homem acho que tem um papel fundamental Hoje a torno da estética Porque hoje quem procura muito a estética também São homens, né? Então tem muitos homens que sentem-se confortáveis Em ser atendidos por homens também Eu acredito ser muito interessante também Temos o sexo atuando nessa área Foi muito importante porque As aulas são bem direcionadas O conteúdo é bem programado A gente tem sempre primeiro uma noção da teoria Para depois vir para a prática Nós temos condições de praticar bastante Nos pacientes Então eu acho que foi bem O curso foi bem aproveitoso A gente tem condições de aprender bastante Bom, como é que eu fiquei sabendo do curso? Fiquei sabendo através de um colega meu Que se formou seis meses após Eu ter me formado Ele me falou do curso E me falou das possibilidades Da nova habilitação Então, como saiu a nossa nova habilitação Achei uma oportunidade maravilhosa De crescer como biomédica Como eu sou um profissional em relação à profissão Meu sonho profissional em relação à biomedicina estética É esconder mais o mercado dos biomédicos É ter um novo mercado Pois essa área não significa só a beleza exterior Mas também a saúde Influência em tudo Se tu tiver bem consigo mesmo Saúde Mental Tudo vai mudar Minha expectativa O que eu achei Em relação ao curso O curso terá toda a base Toda a experiência Toda a prática Que você precisa para sair atuando Com certeza eu recomendaria a doutora Ana Carolina Porque, além dela ter lutado tantos anos Por cerca de cinco a seis anos Para ter essa nova habilitação Ela é uma profissional excelente Atenciosa E tem muitos conhecimentos E através desses conhecimentos Ela tem uma prática muito grande Que facilita ela passar para a gente E facilita a nossa aptidão De sair daqui Prontos para o mercado de trabalho Eu fiquei sabendo do curso Através de outros colegas que já fizeram Eu já tinha feito e me indicaram Resolvi fazer Porque é uma nova área Que está se abrindo É uma outra expectativa E o curso eu acho que Como eu trabalho com muito plantão E análises críticas É uma outra qualidade de vida E um bom Um outro tipo de trabalho Para oferecer para os pacientes Uma outra área Uma área diferenciada Que eu acho muito interessante A partir da estética E eu recomendaria a doutora Ana Carolina Porque é um curso bem compacto Um bom curso Com uma boa qualidade Tem estágios práticos E aulas teóricas também E eu acho que é uma boa função E eu procurei a habilitação Biomedicina Estética Porque no Rio Grande do Sul Que é da onde eu sou A área de análises clínicas Já está bastante saturada Eu estou no meu terceiro dia Dos cursos Até agora eu vi a parte teórica E o embasamento teórico Está sendo muito bom Tenho bastante expectativa De sair aqui do Nepuga E poder ir para o mercado de trabalho E abrir minha própria empresa Para trabalhar no paciente Porque assim eu saio Da bancada de biomédica E entro no consultório Atendendo Além da parte Da saúde do paciente A autoestima do paciente Auxiliando essa pessoa Na sua qualidade de vida Acesse hoje mesmo O nosso site www.anacarolina.bmd.br www.anacarolina.bmd.g. www.anacarolina.bmd.g.